Erros comuns na missa. O que você precisa saber para se conectar melhor com a espiritualidade e a tradição da Igreja Católica? Participar de uma missa é uma experiência de profunda devoção religiosa para muitos católicos. Essa celebração é um momento de conexão com a espiritualidade e com a tradição da Igreja e permite aos fiéis expressar sua fé em comunhão com outros membros da comunidade religiosa. No entanto, para que esta experiência seja significativa e afetiva, é fundamental que se tenha um conhecimento adequado sobre os atos litúrgicos que acontecem durante a celebração e que se evitem erros que possam comprometer a integridade e a solenidade da missa. Os atos litúrgicos são uma parte fundamental da tradição e da história da Igreja Católica. Cada gesto, palavra e ato tem um significado profundo e que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Conhecer e seguir essa tradição é uma forma de se conectar com a história da Igreja e de se sentir parte de uma comunidade de fé que se estende por séculos. Um dos atos litúrgicos da missa é a oração do Pai Nosso. Essa oração é uma das mais conhecidas e reverenciadas pelos católicos e é recitada durante a missa como um momento de súplica e adoração. No entanto, muitas pessoas cometem um erro comum. Ao recitar esta oração, elas falam Amém no final. Não falamos o Amém porque a oração ainda não terminou. A oração do Pai Nosso está integrada na liturgia da missa e, nesse contexto, ela é o início de uma série de orações. A palavra Amém é uma expressão de concordância e aprovação que é utilizada em outros momentos da missa. E, ao iniciar a oração do Pai Nosso, o correto é manter as mãos unidas em sinal de respeito e adoração, e não as mãos elevadas. Outro ato litúrgico importante é a consagração eucarística. Esse momento da missa representa a transsubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, e é um dos momentos mais solenes e reverenciados da celebração. Durante a consagração eucarística, o Padre é o único que deve levantar os braços e realizar a transsubstanciação. Os fiéis devem manter-se em posição de respeito e atitude, sem levantar os braços ou realizar outros gestos que possam atrair a atenção dos demais presentes. Outros atos litúrgicos importantes da missa incluem a liturgia da palavra, que consiste na leitura do texto da Bíblia e na humilha do Padre. A coleta, que é um momento de oferta financeira dos fiéis à Igreja, é a comunhão, que representa o receptor do corpo e do sangue de Cristo pelos fiéis. Cada um desses atos tem um significado profundo e simbólico, que deve ser respeitado e compreendido pelos fiéis. Além de conhecer os atos litúrgicos corretos, é importante evitar erros que possam comprometer a integridade e a solenidade da celebração. Um dos erros mais comuns é chegar atrasado para a missa. Esse comportamento pode ser considerado desrespeitoso pelos demais fiéis e também pode fazer com que a pessoa perca parte da celebração. É importante chegar à missa com antecipação para agradecer ao Senhor por poder estar presente a mais uma santa missa e se preparar para a celebração. Outro erro comum é conversar durante a missa. Isso pode distrair outras pessoas e diminuir a solenidade da celebração. É importante lembrar que a missa é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, um momento de oração e reflexão e deve ser tratada com o devido respeito. O uso de celular durante uma missa também pode ser considerado um erro litúrgico. Além de ser desrespeitoso, o uso de dispositivo eletrônico pode distrair a atenção de pessoas e diminuir sua conexão com a espiritualidade e a tradição da igreja. Outro erro comum é se vestir inadequadamente para a missa, embora não haja um código de vestimenta específico para a celebração, é importante lembrar que a missa é um momento solene e reverenciado e deve ser tratado com o devido respeito. Vista-se de forma adequada, com roupas modestas e discretas. É uma forma de demonstrar respeito e devoção pela celebração. Quando somos convidados a uma solenidade, seja ela um casamento, uma formatura, nos vestimos adequadamente para esta ocasião. Então, por que não nos vestimos adequadamente para a Santa Misa? Não podemos estar na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo como se estivéssemos indo ao parque num domingo. Lembre-se, você estará na frente daquele que é o Senhor de todas as coisas e merece o melhor. Além disso, é importante lembrar que a missa não é um momento para tirar fotos ou selfies. Embora seja compreendido querer registrar momentos especiais, a missa é um momento de oração e reflexão e deve ser tratado com o devido respeito e reverência. Em resumo, conhecer os atos litúrgicos da missa é evitar erros durante a celebração, é fundamental para se conectar com a espiritualidade e a tradição da Igreja Católica. Cada gesto, palavra e ato tem um significado profundo e que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. E seguir os atos litúrgicos com respeito é uma forma de se sentir parte de uma comunidade de fé que se estende por séculos. Além disso, evitar erros durante a celebração é uma forma de demonstrar respeito e devoção pela celebração e de se conectar de forma mais profunda com a espiritualidade e a tradição da Igreja. Obrigada por assistir até aqui. Espero que este vídeo tenha lhe ajudado a entender melhor a liturgia da Igreja. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo.